Mas aí, ô Simões, essa é a notícia que vem alimentando os clubes aqui no futebol brasileiro. A gente já teve há um tempinho todo aquele momento do futebol chinês, né? E agora é o momento do futebol árabe, né? E o Roger Guedes, como coloca aí a nossa boa produção pra dar aquela chamada legal, né? Roger Guedes dando adeus seria talvez a pior piada possível pra equipe do Corinthians, né? É, a impressão que dá é que é o tiro de misericórdia na temporada do Corinthians, né? Que não tava boa, parecia que teria uma chance de salvação com a Copa do Brasil, mas sem o Roger Guedes eu não consigo imaginar o Corinthians ganhando a Copa do Brasil, né? Ele é claramente o cara que faz a coisa acontecer. Ele e o Renato Augusto, mas o Renato Augusto infelizmente não é confiável pelas lesões. E se você tinha ali uma projeção de ter o Renato Augusto por quatro jogos na Copa do Brasil com o Roger Guedes e uma chance de ser campeão, acho que sem o Roger Guedes nem o Renato Augusto inteiro segura o time do Corinthians. É a impressão que dá, pelo menos. Vocês acham que de repente desse uma prateleira o Corinthians com a perda de um jogador? Tranquilamente. Com certeza. Tranquilamente. O Roger Guedes é muito decisivo. Fora o que ele joga, ele é muito decisivo. O Corinthians sempre acaba dependendo dele de uma forma ou outra pra conseguir sair com a vitória. Então vai perder demais. É incrível como o dinheiro da Arábia Saudita tá seduzindo todo mundo e aí também não dá pra gente falar sobre a conta dos outros. Mas com isso o dinheiro vai vencer no futebol, né? O futebol vai sendo enfraquecido e eu não acredito que esses jogadores vão fazer com que a Liga Árabe seja mais forte. Eu acho que o contrário vai acontecer. A Liga Árabe vai enfraquecer esses jogadores, como a gente já tá vendo acontecer em alguns casos. O Cristiano Ronaldo, na minha opinião, se você pegar os jogos, ele caiu de rendimento. Eu não acho que os jogadores vão puxar a Liga pra cima, vai ser o contrário. A Liga vai rebaixar os jogadores. E isso começa a preocupar, né? Não conseguiram tirar nenhum jogador que a gente pode colocar do alto escalão da Europa, mas já estão indo ali pelas beiradas, né? Você falou até que seria a principal perda pro Corinthians. Eu vou além. Seria a principal perda de qualquer clube brasileiro nesse momento. Porque o Roger Guedes é tão importante pro Corinthians que, sem ele, o Corinthians acaba virando um time até meio comum. Tudo bem que ele já tá numa temporada de time comum, mas você tem bons jogadores ali, você tem um elenco assim que, até com os jogadores mais velhos, você tem um elenco ali que dá pra fazer um... É, acho que é o caso do futebol brasileiro que mais um jogador leva o time nas costas, né? Com certeza. Claramente, né? Com certeza. Não, não tem outro. Você pega os jogos do Corinthians, o Roger Guedes é o cara, e ele tá sempre jogando, né? Ele não é um cara que vai deixar o Corinthians na mão. Como, por exemplo, a gente fala do Renato Augusto, que... Você falou do nome do Renato Augusto, é curioso, né? Porque é justamente o momento que ele tá retornando. Sim. Onde, de repente, essa dupla poderia fazer muito sucesso, né? E a expectativa, acho, né? Também com a chegada do Rojas, enfim. Deixa eu voltar lá com o Rodrigo Fragoso. Fala comigo, Rodrigo Fragoso. Agora sim, problema já resolvido? Na verdade, não tinha um problema. Só pra qualidade do áudio ficar, de fato, melhor. E essa história toda aí, como é que, nesse momento, posiciona a equipe do Corinthians? Existe já alguma palavra do próprio jogador, se tem esse interesse, se não tem? Ou, Rodrigo Fragoso, passa esse panorama geral pra gente. Vamos lá. De fato, existe o interesse, existe o desejo, existe a vontade do investimento, do público investment found, de contar com o Roger Guedes, jogador de 20 gols na temporada, uma assistência, tá vivendo a grande temporada da vida dele. E, recentemente, inclusive, antes mesmo dele mencionar, dele mencionar não, né? De pintar a notícia de que ele tá na pauta do público investment found, tem o detalhe de que ele falou que quer ser ídolo no Corinthians, quer ganhar título no Corinthians, numa zona mista recente. Então, fica aquela história, né? Qual o peso vai ser maior? O peso de resolver a vida dos filhos, netos e bisnetos, ou o peso de concluir um sonho, que é justamente ser ídolo do Corinthians? Tem esses dois lados aí. Fato é que há uma negociação em andamento. Em relação ao Corinthians, a gente pode destacar o seguinte, o Corinthians não gostaria de negociá-lo. Só que, eu tive uma conversa com uma pessoa bastante importante no dia a dia do clube. Essa conversa foi há, acho que, 10 dias, 12 dias, algo assim, umas duas semanas. E eu perguntei justamente isso. Inclusive, foi um papo interessante sobre vários pontos de mercado de transferências. E eu perguntei justamente o seguinte, mas se pintar uma oferta grande, tem alguém que é inegociável no Corinthians? E essa pessoa disse, olha, ninguém é inegociável. Eu falei, nem um Roger Guedes, por exemplo? Ele falou, não, ninguém é inegociável. Então, esse é o ponto. Naquela época, ainda não existia essa proposta, mas o Roger Guedes já tinha a importância que tinha. A gente está falando do período da data FIFA, tá? Eu falei duas semanas, deve ser isso. O período da data FIFA. Eu conversei com essa pessoa. Então, o Corinthians não quer negociar o Roger, mas, a depender do valor da oferta do Alnácer e do desejo do Roger Guedes, a coisa pode mudar de figura. É bom lembrar também um detalhe, Vitor. Claro que são várias versões, mas nós já ouvimos o presidente do Atlético Mineiro afirmar que, quando o Roger Guedes recebeu uma proposta do exterior, ele não parou de ligar para o presidente. É a versão do presidente do Atlético Mineiro, num podcast que agora não me recordo qual foi. Mandou mensagem, ligou e ficou o tempo todo tentando entrar em contato com o presidente para falar, me libera logo, eu não quero ficar, eu quero ir embora. O Roger Guedes é um cara de personalidade muito forte. O fato é que tem contrato até agosto de 2025, então, para sair, tem que envolver uma grana. O Corinthians, pelo menos dessa pessoa que eu ouvi, não considera nenhum jogador inegociável. Agora, qual é o valor para fazer negócio como principal nome da temporada? Essa é a dúvida que a gente vai tirar mais para frente, se de fato uma proposta se concretizar. É, porque aí, nessa situação, a gente tem que entender o cenário também que está inserido o Corinthians na questão financeira. A gente sabe que é algo que preocupa, inclusive, recentemente, o diretor de futebol, Alessandro, ele veio a público trazendo aí a informação que beira ali um bilhão de reais a dívida que tem o Corinthians. Então, de fato, nesse sentido, eu acho que tem muito a ver essa questão de nenhum jogador ser inegociável, né? Então, cara, vai perder demais o Corinthians. Mas para pagar essa dívida, é importante que também permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Se cair, vai ter um baque ainda maior. Então, não adianta vender o Roger Guedes pensando na grana e comprometer a temporada inteira, a permanência na Série A. Esse é o ponto. Sem o Roger Guedes, a gente pode colocar que o Corinthians não briga por título. A gente poderia até fazer um verdadeiro falso, beleza? Porque é um cara extremamente decisivo. Mas sem o Roger Guedes, será que o Corinthians corre mais risco de rebaixamento? Enfim, diga lá, Fragoso, diga lá. Só para trazer um parênteses para agregar nesse papo de vocês que você mencionou a questão financeira do Corinthians. Essa gestão é uma gestão que preza muito pelo lado, digamos assim, de sanar dívidas e não propriamente do lado esportivo. O próprio Duílio, muito se fala internamente que ele prefere ser lembrado como presidente que ajudou o Corinthians a sair do buraco financeiro, do que o presidente que saiu contratando vários jogadores e ganhou muitos títulos. Inclusive, o Duílio recentemente deu uma entrevista no Donos da Bola, da TV Bandeirantes, no qual ele diz que ele pagou mais de 250 milhões de reais em dívidas de gestões passadas. Atenção, 250 milhões de reais em dívidas pagas, no caso, de gestões passadas, Vitor. Então, é uma gestão que procura trabalhar o clube para sanar dívidas e veja o tamanho que o buraco está. Porque, como você bem disse, mesmo trabalhando com esse viés, um viés quase bandeira de melo no Flamengo, digamos assim, o Corinthians segue muito endividado. E aí, pode completar hoje que você vinha falando? Eu acho que, sem o Roger Guedes, a chance do Corinthians cair, ela se multiplica por uns três aí, tranquilamente. É o cara que tem decidido, é o cara que tem feito os gols, é o cara que vai para cima, é o cara que ajuda na criação, que coloca a pressão no adversário. Você perde um cara que... Eu acho que perde a questão de brigar por títulos, mas eu não vejo o Corinthians perdendo no sentido de correr mais risco de rebaixamento ou menos risco. Sobre isso, eu acho que corre mais risco, obviamente, mas eu não acho, continuo achando que não é time para passarem perto de cair. Mas a gente já teve outros times que também não eram para cair e caíram. O próprio Grêmio, agora é o principal exemplo que a gente tem depois de 2021. Eu concordo que o Corinthians assume um risco com essa venda. Agora, o que me incomoda é essa roupagem da diretoria do Corinthians de ser a diretoria que quer pagar dívidas. Para começar, é o mesmo grupo de sempre. É o mesmo grupo. Sim. E é o mesmo grupo que criou essa dívida. Então, pera lá. Calma aí. E me incomoda esse mesmo termo do Corinthians. É, o Fragoso fala, né, o Guilherme era diretor de futebol. Exato, exato. E assim, me incomoda esse meio termo do Corinthians de... Ah, chega uma proposta de venda de jogador rápido, meio que não tem nenhuma força para segurar porque precisa pagar dívida, mas ao mesmo tempo não para de investir. Então, assim, você tem Renato Augusto que veio recentemente a peso de ouro, você teve Paulinho que veio recentemente a peso de ouro, o próprio Roger Guedes, o próprio Wilberto. Então, assim, qual é o caminho do Corinthians? É pagar dívidas ou é fazer time forte? Não dá para entender, porque monta o time forte, aí tem que pagar dívida, vende o melhor jogador. Ah, mas agora vamos comprar o Rojas, que é um ótimo jogador, não estou falando sobre a contratação, mas que veio também caro, um jogador caro, que tinha a proposta de fora e o Corinthians conseguiu vencer. Então, assim, o Corinthians teve um investimento importante. Então, qual é o caminho do Corinthians? É pagar dívida? É fazer igual o Flamengo fez? É fazer igual o Palmeiras fez? Ó, esse ano a gente não vai investir. Para quem não lembra, em 2013, essa diretoria que chegou no Flamengo arrumou a casa, chegou e o melhor jogador do Flamengo, aliás, o único bom jogador do Flamengo era o Wagner Love. Um milhão e meio de salário. Gente, não dá. Primeira coisa foi tirar. O Corinthians faz isso? O Corinthians não faz isso. Então, o Corinthians não está preocupado com a dívida. Ponto. O lance é usar o pagamento da dívida como desculpa para o desempenho esportivo. Esse é o lance da diretoria. É que eu acho que acaba envolvendo, né, o Fragoso? Aí a percepção, você que acompanha também um pouquinho do dia a dia do clube, é muito por conta das eleições que temos aí no final do ano, não? Essa questão de tentar, perante até conselheiros e tudo mais, manter essa questão financeira mais em ordem. É, assim, o ponto envolvendo o olhar para a montagem do time do Corinthians, o investimento, digamos assim, mais alto, a gente pode colocar o Cristian Barletta, né? Foi um investimento desse ano em que envolveu uma grana. Agora, esses nomes, por exemplo, o Paulinho. O Paulinho, ele chegou de graça, né? O Paulinho estava treinando e tudo mais, ele acabou chegando de graça. Evidentemente que há luvas a serem pagas, pontos de jogador e salário alto. O Matias Rojas também acabou vindo de graça, mas... Salário alto também. O ônibus também recebem pagos, salário alto. Então, assim, o Corinthians tenta equilibrar, em tese, a ideia de investir em peças que não vão custar tanto dinheiro na aquisição, no mercado de transferências, mas vão acabar onerando a folha salarial. É o equilíbrio que o Corinthians tenta encontrar, esse justificativo. Olhando para as eleições desse ano, também conversando com uma pessoa de dentro do clube, o Duílio não menciona nem de perto a questão de tentar a disputa da eleição. O Duílio quer, de fato, deixar o comando da presidência nessa maneira, sendo lembrado por um presidente que não afundou ainda mais o Corinthians. Mas é aquela história, como vocês mesmos mencionaram. Quando você observa a importância do Roger Guedes na temporada e o momento do Corinthians, é um risco bem grande você negociar o jogador, porque o Corinthians na temporada tem 47 gols. 20 deles foram marcados pelo Roger Guedes. 21. Quando você olha... 21? Acabei de olhar isso aqui. 21. Então, 21. Então, a gente está olhando para números, praticamente você está pegando metade do seu poder de fogo da temporada e está indo embora. Mas, ao mesmo tempo, a depender do poder de decisão do jogador, daquela história de, cara, eu vou resolver a vida dos meus bisnetos. Eu vou... Jogador, muitas vezes, faz essa pressão, né? Ou você me vende ou a coisa vai ficar feia. A gente conhece várias histórias nesse sentido. Ou você me vende ou a minha perna vai começar a ficar pesada. Eu quero resolver o futuro da minha filha, do meu filho, dos meus netos. Quero resolver o que tem pela frente da minha mãe, do meu pai, para ter a melhor vida possível. E lá eu vou resolver. Aqui eu não vou. Ô, Fragoso, mas você acha que, de repente, é... Aí é percepção mesmo aí. É só questão financeira? Porque, poxa, tem o time do Luiz Castro agora, né? O Alná, seria o time do Cristiano Ronaldo. Pode ter alguma relação, pô, você jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, o time forte? Ou é muito mais pelo dinheiro? Não, pode. Mas o ponto é o seguinte. O que eu, por exemplo, não tenho informação de valores. Mas, por exemplo, vou puxar um pouco do Gustavo Gomes, que foi o acesso que eu tive mais próximo, inclusive. O que eu ouço é, cara, é muita grana. É algo que o Palmeiras não vai chegar. Ele pode renovar contrato nos próximos cinco anos. Não vai chegar. É muito dinheiro. E o Gomes já tem salário alto, né, Fragoso? Exato. Já tem um salário altíssimo no Palmeiras. Gente, a gente tá falando do Luiz Castro, por exemplo, indo pra lá. E foi um técnico, não foi nem um jogador. E o cara recebeu, pelo que nós ouvimos, inclusive, do André Rizek no Sport TV, que teve acesso à proposta. O cara ganhou uma mansão. É, mansão, três vezes o salário. Além do salário, exato. Então, assim, é muito difícil competir financeiramente. É muito difícil, muito difícil. E aí, é o tal negócio. Antes você tinha somente, vamos colocar entre aspas, este ponto. Pra ir pra Arábia, pra ir pra China. Agora você ainda tem o que você acrescentou. Você vai jogar com o Cantê, você vai jogar com o Cristiano Ronaldo, pode vir mais gente grande por aí. Aí é que tá. A Liga da Arábia é muito melhor, hoje em dia, do que era a China em 2015. Porque a China contratava jogadores, talvez de um terceiro escalão ali. Então, por exemplo, tirava jogadores aqui. É o momento que o Roger Guedes fez, inclusive. O Roger Guedes foi um deles. Ele já largou a carreira. Ele já largou a carreira. Só um parêntese aqui, desculpa. Mas esse discursinho de resolver a vida do filho, do neto... Já tá resolvido. Já tá bem resolvido. E tudo bem, cada um tem a decisão do que quer. O dinheiro chama o quanto quiser. Mas esse papinho pra mim não... Eu também me incomodo um pouco. Mas eu imagino que na cabeça do jogador, o aspecto esportivo da Arábia seja muito grande. Porque pra muita gente, beleza. A Arábia vai puxar jogadores pra baixo, etc. Mas pra muitos jogadores, jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, jogar ao lado... Do Benzema. Do Benzema, desses jogadores maiores. Do Romarinho! Também. E, inclusive, a Arábia não tá contratando só os jogadores mais velhos. Tá tirando jogadores novos também. O Rubem Neves é um exemplo. Contratado por 40 milhões. Tirou o Jota, que é um português. Que não é o Diogo Jota, mas é outro Jota, que é jovem também. E tira do time dele. Enfim... E tem outro agravante na questão do Corinthians. Que o Corinthians, ao que parece, tem 40% só do Roger Guedes. Até isso. Nem vão fazer a diferença tão grande. É, então. E aí, perder o jogador por uma quantia que não vai mudar muito a vida do Corinthians. Próximo do fim da janela de transferência, onde você não vai conseguir contratar um cara do mesmo nível. Vai ser impossível o Corinthians contratar um cara do mesmo nível agora. Vai ser horrível pro Corinthians. Ô, Fragão, só pra encerrar aqui o Roger Guedes, em relação a, de fato, negociação. O Corinthians tem algum prazo que trabalha com isso? Tem alguma projeção nesse sentido? Ou não se fala isso internamente ainda no Corinthians? Não, não. Não se fala isso dentro do Corinthians. O Corinthians, pelo menos do que eu pude apurar, do que eu vi, ainda é um papo que envolve os empresários, né? O staff do Roger Guedes e o Roger Guedes com o investimento árabe, né? Com o fundo de investimento árabe. Não chegou ao Corinthians, mas o Corinthians não tem o desejo de negociá-lo. E vale destacar uma curiosidade, né? O torcedor do Corinthians ontem, pra você ter uma ideia da importância, o torcedor do Corinthians ontem encheu a conta do Roger Guedes de piques. Só que aí, o intuito, ainda bem que ninguém teve o intuito de tentar bater uma possível proposta árabe, porque nem se a torcida inteira do Corinthians tentasse, não ia dar. Mas o intuito era que ele recebesse os valores de centavos ali e pudesse ler as descrições dos piques, né? E aí, a galera manda print e é divertidíssimo, né? Tem gente que mandou piques e mandou, é pouco, mas é de coração. Tem gente que mandou, pelo amor de Deus, não vai embora, a gente consegue mais. Enfim, muitos prints rolaram nas redes sociais e é uma parte divertida de toda essa história. Mas o torcedor do Corinthians, com razão, tá com o coração na mão sobre o futuro do Roger Guedes e não tem um prazo. É até a janela do futebol árabe, de fato, fechada. Agora, assim, o Corinthians tem... Como eu vinha falando, né? Todo jogo é importante, inclusive o Corinthians joga hoje, né? Contra o Universitário no Peru. E o Roger Guedes, como tá suspenso no Campeonato Brasileiro, vai pro jogo. O Luxemburgo confirmou e tudo mais. Até o fim de setembro, tá, Vitor? Só pra te passar. Janela de transferência da Arábia Saudita fecha no fim de setembro. Nossa senhora. Você sabe o que vai acontecer aqui, né? Aí é que tá. Vai tá fechada a janela aqui no Brasil, os caras vão poder contratar. É, impressionante. Vai ser um problema. Isso aí vai... O que o Fragoso vai participar aqui no Diplaca pra falar dessas... É porque talvez a janela fique mais perigosa depois de fechar a janela na Europeia, né? Isso com certeza. Porque ali, beleza. Você fecha a possibilidade, né? Mas ainda tem dinheiro, ainda quer... É isso, é isso. Ô, Fragoso, mudando aí de clube de São Paulo, né? A gente falava do Corinthians. Vamos falar agora do Palmeiras, né? No caso, outro jogador sendo envolvido também com o mundo árabe, que é Gustavo Gomes. E aí, inicialmente, né? Aparecia ali só um fogo de palha e tudo mais, né? Porque essa informação que veio do Corinthians, ela vem do Fabrício Romano, né? Do Roger Guedes, que talvez seja, vou dizer, o principal jornalista, mas o especialista talvez nesse mercado de transferências, né? E aí, do Gustavo Gomes, apareceu num lugar, apareceu no outro, foi pipocando e tudo mais. E eu queria saber se, de fato, existe alguma coisa, que pé que tá, e as informações que você tem. Gustavo Gomes, pode sair do Palmeiras, Fragoso? Vamos lá. A informação inicialmente pintou na Sky Sport, um jornalista da Sky Sport que trouxe o interesse, né? E aí a gente foi dar uma olhada com calma. O que eu posso dizer é o seguinte. Em relação ao Gustavo Gomes, a gente trouxe isso ontem na TNT, nas redes sociais. O Gustavo Gomes recebeu uma proposta grande do Alnácer, isso é fato, recebeu uma proposta grande do Alnácer. A gente trouxe esse detalhe ontem, na hora do almoço, mais ou menos. E não respondeu, não respondeu. Ontem a gente trouxe esse detalhe também nas redes sociais. Ele gosta muito daqui, conversei também com duas pessoas nesse sentido, ele gosta muito do Brasil, gosta muito do Palmeiras, se sente muito bem. Acho que vale destacar um detalhe da relação dele com o dia a dia do clube. Gustavo Gomes é o primeiro a chegar e o último a sair. Ah, mas isso aí falam de todos os jogadores. No caso do Palmeiras, não tem um outro que é primeiro, nem tem um outro que é o último. É só o Gomes mesmo. Já chegou muitas vezes três horas antes de treinamento, tá? É bastante comum, inclusive, pra fazer todo o preventivo de fisioterapia, pra fazer o preventivo também em relação a reuniões com nutrição, com psicologia. É um cara muito, muito, muito entregue ao dia a dia do Palmeiras. E por isso é difícil pra ele tomar uma decisão. O que eu tenho de informação, inclusive atualizei ontem, uma da manhã, é o seguinte. O Gustavo Gomes está pensando com a família. Hoje de manhã eu conversei com o Palmeiras pra entender se o Palmeiras recebeu algum contato do Alnácer. E por que essa pergunta? Porque o Palmeiras já afirmou, eu tenho a informação de lá de dentro, que o Palmeiras não negocia. O Gustavo Gomes não está à venda, o Palmeiras não quer negociá-lo. O Palmeiras não pretende conversar com nenhum clube que tenha interesse no Gustavo Gomes. A partir desse ponto, presume-se que ou o Alnácer, caso o Gustavo Gomes aceite a proposta do Alnácer, paga a multa ou nada feito. Esse é o ponto. Ontem também, à noite, a mãe e a irmã do Gustavo Gomes, a irmã inclusive é uma política local, lá no Paraguai, a irmã revelou que conversou com o Gustavo Gomes, que disse que ele estava pensando, que ele ainda não tinha decidido, e a mãe disse que ontem à noite ele resolveria, ele decidiria o seu futuro, se ele aceitaria ou não essa proposta do Alnácer. Até agora, o Palmeiras não foi informado sobre nada. Então o Alnácer não entrou em contato, não conseguiu contato ainda com a fonte em relação a uma decisão hoje pela manhã, mas até ontem, uma da manhã, o Gustavo Gomes não havia decidido ainda se aceitaria ou não essa proposta do Alnácer. Essas são as informações. A galera às vezes fica meio revoltada nas redes sociais, até porque é um local de revolta, né? A gente está acostumado dizendo, pô, mas cada hora é uma coisa, não. Cada hora é uma coisa, não. É simples. Caminho curto. Gustavo Gomes recebeu uma proposta, não respondeu, estava pensando com a família, mãe e irmã confirmaram o que ele estava pensando e o Palmeiras não negocia. Essa é a posição de todo mundo até o momento, 11 horas e, deixa eu ver, 7 minutos. Perfeito, perfeito, Rodrigo Fragoso. E aí em cima disso, o Simões, ele fala, pô, não se decidiu ainda, não sabe se vai e tal e tudo mais. O quanto que isso, nesse momento, e cabe também até fazer um paralelo com a situação do Roger Guedes, o quanto que isso acaba prejudicando o clube? No sentido, cara, de ficar alimentando toda vez, pô, vai, não vai, vai, não vai, é uma janela que fecha só em setembro. E aí, o detalhe que o Fragoso falou, poxa, talvez vai ser decidido aí, seria para ser decidido até ontem à noite, talvez já tenha tomado a decisão, mas não tenha comunicado ainda. Mas a importância é de resolver essa parada logo, cara. Eu acho que prejudica muito e, em especial, o momento do Palmeiras prejudica mais, né? Porque acho que a grande cobrança da torcida é com a diretoria, é com a falta de reforços, é com a comparação dos principais adversários no Brasil. Muita gente se reforçando, muita gente com mais opções de elenco e o Palmeiras não. E aí você pega um dos maiores ídolos do time, titular absoluto, que todo mundo gosta, unanimidade, e esse cara com a possibilidade de sair, acho que aí fica todo mundo maluco, né? Eu acho que o Palmeiras agora está fazendo a postura que tem que fazer, não aceitar negociar por menos que a multa. Agora, se o cara vier pagar a multa, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, a não ser pegar esse dinheiro e imediatamente revestir no time. E aí que mora a dor de cabeça do torcedor do Palmeiras, né, Simões? Porque o Palmeiras perdeu o Danilo numa venda no início do ano e está até agora, estamos em julho, tentando buscar uma peça de reposição. O diretor de futebol Anderson Barros concedeu uma entrevista coletiva depois da eliminação para o São Paulo no Allianz Parque e disse que está tendo dificuldades para encontrar uma peça no mercado para fazer essa reposição. Então, perder o principal nome, talvez, não vamos colocar como principal nome, mas um dos principais nomes da história recente do Palmeiras e de uma regularidade gigantesca no miolo defensivo da equipe, gera preocupação não só pela perda, mas também pela dificuldade que o Palmeiras tem demonstrado no mercado. É, 254 jogos, 32 gols marcados. E se já tinha dificuldade antes, em que chegava como o grande favorito em várias competições, agora, em que o Palmeiras já mostra uma queda acentuada de rendimento, pode ser mais difícil ainda atrair jogadores para aceitar a proposta do Palmeiras. E se a gente ainda evita falar que o Palmeiras está em crise, a saída do Gomes eu acho que é o que falta. Acho que entraria em crise. E acho que, assim, não é uma temporada... É uma temporada ok do Gomes, é uma temporada abaixo das que ele já fez, porque o nível dele é bem alto. Para mim, foi aí, pelo menos nos últimos anos, o melhor zagueiro que a gente teve no Campeonato Brasileiro. Mas a situação dele é diferente da do Roger Guedes. Até pela idade, né? O Roger Guedes tem 26, o Gomes tem 30, né? Que a gente estava vendo, 30 anos. Então, acho que esse, de fato, é uma grande oportunidade que talvez ele não tenha novamente. Acho que depois, talvez, uma grande oportunidade assim não tenha. Agora, o Roger Guedes, eu acho que ele ainda pode até pensar em ficar em seleção brasileira, está vivendo um grande momento. E ele já teve essa experiência, né? De sair para ganhar uma bolada e voltar. Se for pensar, o Gomes já jogou no Milo, né? O Gomes já jogou na Europa. Futebol Europeu. Bateu e voltou. Mas, realmente, essa questão do Gomes estar saindo ou não vem, basicamente, no momento em que ele está em um viés de queda ali, né? Junto com todo o time, né? Claro. Mas, às vezes, ele está pensando nisso também. Poxa, será que não é fim de ciclo? Será que eu já não ganhei tudo aqui? De repente, pô, vou jogar ali ao lado do Cristiano Ronaldo? Vou jogar, enfim. É, porque, assim, eu não me lembro, né? O Fragoso acho que até pode falar com mais propriedade do assunto. Mas, quando o Gomes foi fazer ali a sua renovação de contrato, o Fragoso, existiu ali uma cobrança por um valor maior. Óbvio que não é um valor que se equipara ao futebol saudito e tudo mais, né? Mas, existiu até um rumor ali, numa época ali, que as conversas não estavam sendo encaixadas, que ele poderia deixar o Palmeiras, caso não conseguisse chegar a um valor e tudo mais. Teve um lance também, nesse sentido também, né, o Fragoso? Hoje, no Palmeiras, assim, em questão financeira, ele vai muito bem, obrigado também, né? Sim, sim. Mas, foi algo muito rápido. Inclusive, o empresário dele, o Pararra, é um empresário que trabalha de maneira muito forte nesse sentido de valorizar o jogador. Tanto que o Palmeiras teve que renovar o contrato do Gomes até mais vezes do que renovou o contrato de outras peças do elenco, né? E o Gomes era um jogador cobiçado em várias janelas, assim como tem sido nessa janela também. Então, foi algo rápido, até porque, como eu disse, a valorização do Palmeiras era algo muito natural, porque o Gomes, como a própria Giovana aqui o trouxe, é um zagueiro raro no futebol sul-americano, então o Palmeiras não demorava a resolver, a trazer uma resolução e o Pararra seguia toda vez que pintava uma janela tentando alguma coisa. Então, nesse caso, novelas não aconteceram, diferentemente, por exemplo, da Dudu. A Dudu se arrastou um pouquinho mais no início da temporada. É fato que demorou um pouquinho mais, rolou uma cobrança no fim da temporada passada do Dudu, falando que depende dela, não depende de mim, depende da presidente. A presidente dizendo que depende dele, não depende de mim. E ficou um jogo de empurra. A Dudu Gomes foi um pouquinho mais rápida. Para a gente encerrar aqui, Gustavo Gomes, tem reposição para o nível desse zagueiro aí? Por exemplo, você consegue encontrar com facilidade no sentido de ter opções. Não questão de se vai ser difícil porque o cara é caro ou tudo mais, mas que seja uma opção viável aqui para o futebol brasileiro. Ou é difícil encontrar um cara do tamanho do Gomes e qualidade do Gomes? Eu acho que é difícil, mas não é impossível. O Botafogo, por exemplo, achou o Adrielso que está jogando mais do que o Gustavo Gomes. É fácil achar? Não é fácil achar. Mas assim, você tem que mapear o mercado agora de cabeça. Pô, você pode trazer tal cara? Eu realmente não tenho na minha cabeça. Acho que o nome que o nosso glorioso Caio Dini colocou na roda, o Mina, talvez seja o melhor possível, está livre no mercado, mas tem que ver em relação ao salário. Salário aí já é mais difícil, ele teria que aceitar uma boa redução do que ele vinha ganhando. O próprio Flamengo foi atrás daquele Bocelli, que foi o melhor zagueiro do Mundial Sub-20. E é um cara caro, né? Se não me engano, acho que ele joga no Defensor do Uruguai. E o Defensor aí pede um valor alto ali, coisa de 7 milhões de dólares. É, uma aposta, né? Mas é uma aposta, né? É um jogador jovem e tudo mais, mas que de repente chega aqui e toma conta da posição. Mas é isso, é questão de olhar mesmo o mercado. O mercado é difícil. A gente está no fim de uma janela de transferências, onde na América do Sul muita gente pede alto. Na Europa também, obviamente, não vai sair um cara que ele é titular em nenhum time europeu. Ele é um cara mais embaixo, então tem que vasculhar o mercado. Mas em relação ao Corinthians, é mais substituível que o Roger Guedes. Mas para o Palmeiras seria péssimo, né? É, eu acho que o problema é não acontecer nada. Porque assim, se você pensar do time ideal do ano passado. Vamos supor que no ano passado o Palmeiras fosse jogar um jogo na Libertadores. E aí tem desfalques. Gustavo Gomes, Danilo e Scarpa. E aí todo mundo fica desesperado. Fala, porra, meu Deus. E o Palmeiras está prestes, está com a possibilidade de isso acontecer e não ter reposição. Aí não pode, aí não dá. E aí, para liberar aqui o Rodrigo Fragoso, o Léo falou em uma aposta, um jogador que pode ser uma aposta. O Palmeiras, nesse momento, e até não só na posição do Gustavo Gomes, levantou a possibilidade do Minas, se você tiver alguma informação, se o Palmeiras já foi falado de fato no Palmeiras. Mas o Palmeiras hoje, ele trabalha com um perfil em termos de movimentação, de buscar caras como mais carimbados, mais os medalhões, vamos dizer assim. Não questão de idade, mas caras já mais conhecidos. Ou abre espaço também para apostas, o Rodrigo Fragoso, como já fez recentemente? O Palmeiras trabalha com a chegada de jogador pronto. Essa é a palavra. Jogador pronto. Jogador para chegar e jogar. As apostas recentes não funcionaram e o elenco tem sentido falta de reposição. Não há dúvidas, né? Quando você observa o Tabata, poderia ser considerado um jogador pronto, mas ainda assim era uma aposta, porque não havia atuado no futebol brasileiro e tinha uma temporada boa pelo Portimonense, em Portugal. Então, foi uma aposta que a diretoria fez. Não deu o resultado esperado. Rafael Navarro havia feito uma boa temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Aposta que a diretoria fez. Não funcionou. A Tuesta havia feito uma temporada interessante na Major League Soccer, que tem uma intensidade bem mais baixa em relação ao futebol brasileiro. Não funcionou. Então, algumas peças que foram apostas para a composição. Flaco Lopes também, bem lembrado. Merentiel. O Merentiel, não há uma convicção de que não tenha funcionado. O Abel, inclusive, lamenta várias vezes em entrevistas coletivas que ele precisou se desfazer do Merentiel por conta do número de estrangeiros, que eram cinco e uma semana depois virou sete. Ele já tinha emprestado o Merentiel. Então, não há essa convicção de que não funcionou. Em relação a outros nomes, já há uma convicção maior. O Flaco Lopes é uma dúvida também. Mas, se a gente for olhar o número de utilizações, a minutagem do Flaco Lopes, a gente percebe que ele foi pouco utilizado pela comissão técnica. Então, as apostas que foram feitas não se consolidaram. O jogador pronto entrou e jogou. Foi o caso do Arthur. Então, o Palmeiras tem esse perfil nesse momento. E é bom lembrar que o Palmeiras tem como prioridade o camisa 5 desde o início do ano. E, ao mesmo tempo, tem outras miras, né? Tem outros alvos que envolvem posições diferentes, mas não são prioridades. Nesse momento, o meio campo, o camisa 5, é a prioridade da diretoria do Palmeiras, que, nas palavras do Anderson Barros, encontra muitas dificuldades no mercado. Fragoso, obrigado, viu? Valeu pela participação. Show demais. Quase uma hora aqui com a gente, viu? Um beijo no seu coração, viu? Beijo. Qualquer atualização, eu chamo vocês. Valeu.